E agora em nosso programa, nós vamos conversar com o doutor André Bittencourt, advogado especialista em direito previdenciário. E vamos falar sobre a reforma previdenciária. O doutor André está ao telefone, vai conversar agora com a gente. Boa tarde, doutor André Bittencourt. Boa tarde, um grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. É um prazer ter a sua participação em nosso programa, doutor André. Nós vamos falar aí sobre a reforma previdenciária, que o governo aponta como necessária por causa do envelhecimento da população e o aumento das despesas da União com pagamento de aposentadorias. E que essas medidas fazem parte do pacote de ações previstas para o ajuste fiscal da economia. Vou começar pedindo que o senhor explique para os nossos ouvintes, doutor André Bittencourt, quais são os principais pontos dessa reforma previdenciária. Bom, o governo, como você disse, está empenhado aí, sob a justificativa de um ajuste fiscal. E os pontos que, de repente, mais chamam a atenção e que a gente já está de olho, desde logo, é igualar a idade para a aposentadoria. Então, homens e mulheres se aposentariam aos 65 anos. E também, independentemente de população urbana ou rural. Hoje, a população rural se aposenta com um tempo reduzido. O homem, então, se aposentaria aos 60 e a mulher aos 65. Agora, todo e qualquer cidadão brasileiro, para se aposentar, teria que cumprir 65 anos de idade. E isso também traria como consequência a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. E, um outro ponto, para você se aposentar por idade de 65, você teria que ter uma contribuição mínima de 25 anos. E, ainda, para ter uma aposentadoria integral, você teria que contribuir por 49 anos. E aí você já começa a imaginar os reflexos que isso vai trazer. Tá certo. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente no que isso, segundo o governo, traria coisas boas para o povo. Mas, o senhor acha o quê em relação a essa reforma, doutor André? Bom, veja lá. A sua pergunta diz respeito a coisas boas para o povo. Eu tenho enxergado muito poucas. Pelo contrário, é uma reforma bastante preocupante. A comunidade presidenciária ensinou para estar trazendo as reais situações que vai ocasionar a população brasileira. Você começa a perceber, por exemplo, você, quando iguala agora a idade mínima para a aposentadoria, aos 65 anos, homem, mulher, população urbana ou rural. O IBGE nos traz que 65%, pouco mais de 65% da população brasileira com mais de 50 anos não consegue colocação no mercado de trabalho. Então, você já começa a ver a dificuldade de uma pessoa estar trabalhando após essa idade e ainda tendo um universo de aposentadoria só de 65 anos. Por outro lado, você vai ver a população rural. Como é que você vai conseguir justificar uma pessoa que vive no meio rural, sob severas condições de vida, de trabalho, muitas vezes com desnutrição. Como é que essa pessoa vai trabalhar até 65 anos para ter sua aposentadoria? Tem muitos estados do Brasil que a expectativa de vida não chega aos 65 anos. Então, o que a gente percebe é que essa é uma reforma que traz uma situação muito prejudicial ao pobre, à população de baixa renda. Nós temos municípios hoje no Brasil que vivem praticamente do quê? Ou é funcionário público da prefeitura, ou vive no meio rural, ou vive de benefício. Como é que você vai fazer com... Se fala tanto em ajuste fiscal para melhorar a economia, o que vai acontecer com a economia da grande parte dos municípios brasileiros que não tem a realidade dos grandes centros? Agora, doutor, é preciso uma reforma, não é? Porque do jeito que está, daqui a uns 10 anos, fala-se que daqui a uns 10 anos, não vai ter como pagar essa aposentadoria, não é? Pois é. Esse é um outro ponto também que o governo até criou, até criou ali uma frase, né? Reformar para não quebrar. O primeiro ponto que a gente deixa claro é que nós não somos contra a reforma. Eu tenho a minha opinião, não sou contra a reforma. Eu acho que o ajuste sempre é bem-vindo, porque a população muda, a sociedade altera a sua composição, enfim. Agora, o que nós não aceitamos é essa justificativa de que tem que reformar para não quebrar, ou que ela já é quebrada, que ela já é desistada. O governo, infelizmente, quando ele diz que é deficitária, ele omite uma série de rubricas que estão inseridas nas contribuições sociais. Ele só coloca nessa conta as contribuições do empregador e do empregar. Ele não coloca COFINS, PIS, Contribuição Social sobre o Líquido e uma série de outras. Então, quando você junta todas essas rubricas, você percebe que a Previdência é superavitária. Os próprios auditores da Receita Federal, que é quem faz esse controle, anualmente lançam aí informações comprovando que ela é superavitária. Então, ajustes têm que ser feitos. Agora, fazer um ajuste que vai trazer uma situação de desigualdade social e criar uma massa de miseráveis aí no médio e longo prazo, sob uma justificativa que não é verdadeira, esse é o grande problema. Logicamente, nós temos distorções, nós temos, de repente, que rever questões, por exemplo, de tensão por morte. Uma pessoa que já tem um salário lá de R$ 50 mil, precisa receber uma tensão por morte? De repente, não precisa. Agora, já que tem que reformar, já que tem que reestruturar, por que não cobrar os maiores devedores da Previdência? Por que não serve fora os militares? Que todo mundo sabe que lá, sim, tem uma situação de déficit bastante interessante. Então, já que tem que ser feita uma operação que seja feita, baseada em situações verdadeiras e que se coloque uma reforma de forma ampla e, o mais importante, debatendo com a sociedade, que é o que está faltando. Então, o senhor acha que, para ter a reforma, é preciso haver um debate, especialmente com participação da sociedade também, já que a sociedade é o que mais precisa da Previdência. Isso. A sociedade tem que conhecer a Previdência, saber realmente o que está acontecendo. Os parlamentares têm que ouvir as suas bases. Se você conversar com prefeitos aí, por exemplo, vamos pegar a realidade aí do Estado do Amazonas, como é que você justifica para mim, grande parte dos municípios vão viver do quê com essa reforma da Previdência? Então, os próprios prefeitos têm que levar a realidade das suas cidades aos parlamentares para que eles possam estar identificando essas situações na hora de fazer as emendas, que agora é o momento de fazer as emendas, a PEC, para que venha uma reforma, mas uma reforma que continue dando justiça social, porque nós não podemos esquecer que a Previdência tem um cunho social. Ela foi desenhada dessa forma na Constituição. Ela é uma das formas de distribuição de riqueza no Brasil. Agora, como o senhor falou no início do nosso bate-papo, a gente tem que perceber que a população realmente está mudando, que o brasileiro está vivendo mais realmente. E a gente vê muita ainda distorção na Previdência, a gente vê muita fraude ainda por conta de, talvez, de ter um ajuste melhor na Previdência. A gente vê pessoas que estão recebendo aí sem necessidade. E é realmente necessário um reajuste, uma reforma na Previdência, desde que todos sejam ajustes que visem melhorar a condição da população e que acabem com essas distorções que a gente vê o tempo todo. A gente sabe que tem pessoas que recebem aposentadoria muito cedo, porque se aposentam muito cedo. E pessoas que, às vezes, estão recebendo uma aposentadoria por invalidez, que não estão mais com o problema que tinham antes, deixaram de ser inválidos, continuam recebendo a Previdência. Quer dizer, tem muita coisa errada que desvia a verba para quem realmente necessita, né, doutor? Sim, sim, senhor. É um pouco interessante o que você tocou. E por que não, já que estamos falando em reforma, por que não melhorar as condições de trabalho dos servidores do NSS? Quem vai ao posto da Receita Federal e quem vai ao posto do NSS sabe a brutal diferença de estrutura. Então, nós temos que dar estrutura aos funcionários do NSS, temos que dar treinamento aos funcionários do NSS, temos que dar condições de fiscalização, tanto fiscalização das contribuições que, muitas vezes, estão sendo aí não vestidas, né? Então, está vendo aí, às vezes, o desvio disso. Então, que se fiscalize as empresas, que fiscalize as contribuições individuais que, de repente, estão contribuindo para que as receitas ventre. E também fiscalização em cima de benefícios de forma imediativa. O sistema, ele é solidário. Todos nós contribuímos para o sistema, para que todos possam receber benefícios. E, logicamente, não é justo a gente pagar um benefício para alguém que não tenha um problema de saúde, ou alguém que fraudou, por exemplo, um vínculo em carteira, para ter lá o cumprimento do requisito para uma aposentadoria. Então, dentro dessa reforma, a estruturação da carreira e do órgão da autarquia previdenciária ajudaria também a aumentar a receita, a diminuir situação de fraude. Mas nós estamos trabalhando aí sempre com situações de injustiça. O que não se pode permitir é que se corte na carne do trabalhador. Porque o que vai acontecer já tem um efeito que está vindo aí com essa conversa de 49 anos de Constituição e tudo mais. Você escuta, por exemplo, um Camelot falando Ah, eu não vou me pagar a Previdência, porque eu nunca vou me aposentar. Eu vou ter que pagar 49 anos para me aposentar, então eu não vou pagar. Aí pode ser que o sistema quebre um dia. Porque daí as pessoas estão, embora obrigadas, não estão estimuladas a pagar. Então, quando a gente traz a sociedade para a conversa, quando a gente explica, quando a gente demonstra que ela vai ter um ônus, mas vai ter um bônus lá na frente e vai ter um benefício justo, todo mundo participa. Agora, lógico que do jeito que está, muita gente está se sentindo desestimulada e a gente se pergunta o porquê que a coisa está vindo dessa forma. Então, do mesmo jeito que tem que coibir fraude, que de repente tem que fazer ajute, aumentar um pouquinho o valor, a idade mínima para fins de aposentadoria, tem que se verificar também a cobrança dos grandes devedores, um sistema de fiscalização das empresas para que pagam efetivamente tudo que devem. Porque daí o sistema fica forte. O que interessa ao trabalhador brasileiro é um sistema de seguridade social forte. É isso que a gente luta, é isso que a gente quer. Essa reforma, ela precisa ser aprovada ainda nesse mês, né, doutor? Veja, não que precisa. O governo quer. O governo Temer colocou que gostaria de ver a reforma aprovada ainda no primeiro semestre. Nós temos que passar por 40 sessões de deliberação. O relator da PEC já informou que não gostaria de usar os 40, que já demonstra uma pressa aí desnecessária, no nosso entender. Vamos traçar um paralelo aqui, né, para os seus ouvintes entenderem um pouquinho melhor. Quando nós tivemos a emenda 20 de 98, foi a primeira grande transformação no nosso sistema previdenciário. Nós vivíamos um governo do Fernando Henrique, onde o Brasil estava crescendo, o Plano Real estava no seu auge, e o Congresso todo estava ali aliado aos interesses do governo federal, e a emenda 20, o projeto, a PEC, era de 95. O Fernando Henrique levou quase o primeiro mandato inteiro para conseguir ver a reforma da presidência realizada. O governo do Michel Temer, que não está dentro dessas características históricas que o governo do Fernando Henrique estava, entende que em seis meses vai conseguir fazer. Vai jogar duro para isso. O que nós identificamos aqui é que essa pressa vai acabar fazendo com que se ouvi da muita discussão necessária. Então é preciso que a sociedade também participe, né? E diga o que ela pensa, né, doutor? A sociedade tem que ir para a rua, a sociedade tem que procurar suas entidades de classe, a sociedade tem que procurar seus prefeitos, os deputados, tem que estar levando essas situações para eles, porque é só com essa mobilização que a gente vai conseguir ser ouvido. Já tivemos grandes avanços, desde dezembro até agora, a comunidade jurídica se uniu, algumas entidades aí já levaram à frente essa bandeira, e quanto mais a gente se unir, mais a gente vai fazer com que o debate exista. Eu sempre brinco, né? Eu via até pouco tempo atrás um pato gigante aí pelas ruas do Brasil e aquela frase, eu não vou pagar o pato. Por que agora o trabalhador brasileiro vai pagar o pato? Então nós também temos que voltar para a rua e dizer de novo que nós não vamos pagar o pato. Tá certo. Doutor André Bittencourt, eu quero então agradecer a sua participação em nosso programa, tá certo? E eu espero contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, tá ok? Muito obrigado, eu agradeço a sua disposição, foi um prazer falar com você e com os seus ouvintes. O prazer foi todo nosso, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.